Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bom? Essa semana, na nossa Létio Divina, eu quero partilhar com vocês um texto muito bonito, que está na primeira carta de João. Diz assim, Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Isso é um mandamento, isso não é uma opinião, isso não é um conselho, é algo que nós devemos nos esforçar para colocar em prática. Mas João, o discípulo do amor, que define Deus como amor, não fora sempre assim. Certa vez, caminhando pela Samaria, os samaritanos e os judeus não se gostavam nem um pouco, eles tentam passar por dentro de uma cidade samaritana e são proibidos. Então tem que dar a volta, aumentava o caminho. João fica com muita raiva, fica muito irado. Sobe um monte, porque a cidade estava numa baixada, ele sobe um monte, e diz para o Senhor Jesus, por que é que não lança fogo nessa cidade? Ou seja, por que não destrói essa cidade, assim como foram destruídas Sodoma e Gomorra? Por que não some do mapa com esse povo? Estava ele e Tiago, irmão dele. Então nós vemos João aqui, o violento. O Senhor Jesus Cristo ficou assustado com aquela frase de João e apelida os dois irmãos de irmãos Boanerges, ou seja, filhos do trovão. Hoje seriam filhos da pólvora. A violência não combina com o cristianismo. Mais tarde, quando o ministério do Senhor Jesus Cristo estava no auge, de novo João e Tiago chegam até Jesus e dizem, escuta Senhor, quando chegar no teu reino, por que não nos coloca um à sua direita e o outro à sua esquerda para governarmos juntos? Isso gera um problemão no meio dos discípulos, um falatório. Ninguém gosta dessa proposta deles dois. João, à medida que o tempo vai passando, à medida que os anos vão passando, ele vai tendo o seu coração transformado. Aquele homem violento e amigo do poder é então transformado pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, num homem terno, promotor da paz. Se lá naquele momento, na cidade da Samaria, João imaginava que nós tínhamos que matar em nome da fé, na velhice, esse texto foi escrito por volta do ano 90, entre 88 e 90 d.C. Então, João já estava bem velho, bem idoso. João, então, se antes acreditava que a violência era um recurso e se nós podíamos usá-la na defesa da fé, já na velhice ele faz o contrário. Ele imagina e crê que pela fé o crente morre, não mata. Que nós possamos, nesses tempos difíceis de tanta violência no nosso país, além da violência que nós temos diariamente, essa violência do dia a dia, comum, roubos, assaltos, nós temos ainda uma violência institucional, à medida que há pessoas incentivando o uso de armas, incentivando o uso da força como um recurso legítimo. Esse recurso pode ser legítimo, mas do ponto de vista legal. Mas eu não vejo dentro da teologia cristã fundamentos para nenhum tipo de ação nessa direção. Que pensemos neste texto de João, que reflitamos no que João nos diz, Amamos porque ele nos amou primeiro, que nós devemos amar o nosso irmão, porque só amando ao nosso irmão, nós estamos selando o nosso amor por Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, possa nos abençoar e que a paz de Jesus esteja dentro de todos os nossos corações. Shalom!